Olá aos amigos que acesse o canal pelo áudio do olhadinho desse informativo, cartão de mídia de viagem que fez a matéria Israel Nascimento, Let & Paz, Let & Paz e Porto Bank, até 30% de bônus nas transferências de pontos. A promoção é válida para transferências realizadas até o dia 16 de outubro de 2024. Let & Paz está oferecendo aos seus clientes até 30% de bônus na transferência de pontos dos cartões Porto Bank. A promoção é válida para transferências realizadas até o dia 16 de outubro de 2024. Regra do bônus entre Let & Paz e Porto Bank. Confira os detalhes da bonificação para esta promoção. 20% de bônus para todos os clientes de Let & Paz, 30% de bônus para clientes assinantes do clube de Let & Paz, mais mil pontos de bônus para clientes que transferirem pontos para o programa Let & Paz pela primeira vez. Para aproveitar a bonificação máxima, faça a assinatura do clube de Let & Paz, como participar da promoção entre Let & Paz e Porto Bank. siga estes passos para aproveitar a promoção. Primeiro, faça essa página da promoção. Segundo, em seguida, cadastre-se na promoção. Terceiro, por fim, realiza a transferência de pontos para Let & Paz. Ao efetuar o cadastro e aceitar o regulamento da campanha, o cliente receberá uma mensagem de confirmação na mesma tela de cadastro e aceitação da campanha. Detalhe da promoção. Segue abaixo o detalhe para esta promoção. Lembre-se que é preciso se cadastrar na promoção antes de fazer qualquer transferência de pontos. Os pontos bônus serão creditados até 30 dias após o término da campanha. Os pontos de transferidos e as milhas bônus adquiridos nesta promoção são válidos por 24 meses. coitados da data de crédito da sua Let & Paz. Esta campanha não é cumulativa com nenhuma outra campanha vigente no programa Let & Paz, sendo que, havendo duas ou mais campanhas ativas, de pontos extras será validada a campanha mais vantajosa ao cliente. para mais informações, opinião. Considera-se uma boa promoção. Tem sido novo do Let & Paz. Promoção com até 30% de bônus. Aí, isso aí, gente. Eu tenho parceria com o Pacto Segundo. Quem quiser alguma máquina, é só os links que eu deixo no canal. executar sua compra, ser feliz, moderno e smart 2, com câmera na frente. Com câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Através de 24,90. Aproveite o bom momento de comprar. Agora, deixe o link do mercado pago com a Smart. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo, certo? Obrigado a todo mundo, se inscrevemos em frente. Coisas vão acontecendo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.